O ano que vem deverá ser mais positivo para a economia global, pelo menos de acordo com a diretora-geral do FMI. Christine Lagarde disse esta quinta-feira que a instituição espera um crescimento mundial maior em 2017 e 2018, com avanços de 3,6% e 3,7% respectivamente, mas ressalvou que a retoma da economia mundial não está completa. Estamos a assistir a uma recuperação mais robusta, com uma base mais ampla do que nos últimos anos. Esperamos um crescimento global mais elevado este ano e no próximo. Já o Presidente do Banco Mundial não escondeu reservas. Preocupamos que riscos como o aumento do protecionismo, a incerteza política ou a turbulência dos mercados financeiros possam fazer descandular a frágil recuperação. Nessa linha, durante a conferência de imprensa, na abertura da reunião entre o FMI e o Banco Mundial, a diretora-geral do FMI disse também esperar que o Brexit seja concluído com celeridade para reduzir o clima de incerteza.